A CIDADE NO BRASIL Os jovens prepararam o jantar Preparando-se para o filme, cujo título era Enfrentando gigantes Depois tivemos uma curta vigília Os jovens, à meia-noite e 12 minutos, decidiram ir correr No segundo dia, começámos com um lindo pequeno almoço Passamos então de seguida para o PDC Tivemos muitas atividades Depois ele te vai gostar Todos faziam Seu senhor, sua vida, seu nome é Jesus No meio de uma noite escura, ele é a luz Não há razão para te ver Pois ele te vai gostar Só tens um caminho a seguir Só tens um caminho a seguir E começámos então a nossa segunda reunião Novamente uma mensagem de amor E de seguida Com o próximo tema Inconformáveis Depois cada jovem deu a sua opinião E assim acabámos a nossa convenção Jovem Mas só foi bem agora